Sentia em nós uma razão para não ficar os solos Nesse abraço forte, sentia o mar, a nossa voz Segurar como quem sonha sempre navegar As velhas ruas deste amor Ao longe a barca louca perdi o morte O amor é vivo Se não esteja só mal e tu Não esteja só mal e tu Amor é vivo Amor é vivo O teu olhar, o espelho do diário, a vida a me navegar por dentro, o sonho e a vaga. Eu sei que o meu Deus te quer imensamente, talvez no mar, eu vejo-te a espuma e com o teu sal. O teu olhar, o meu Deus te quer imensamente, talvez no mar, eu vejo-te a espuma e com o teu sal.